A gente fica muito orgulhoso de ter esse festival aqui em Guaçuí. Todo mundo vem prestigiar, o comércio fica na expectativa e é bem bacana. As pessoas vão ao comércio para se produzir, para o evento, então assim, cria toda aquela empolgação. O turismo para a cidade, o pessoal vem e conhece, as pessoas falam muito bem do Guaçuí, só traz bons resultados para todos os segmentos da cidade. Me sinto visorgiado pelo convite para a Elisa, a gente trabalhar junto com a Elisa, muito nos honra a nossa emissora e tenho certeza que vai superar o primeiro que já foi no mundo.